O maluco bufo ficou melhor pra virar pra você Ai Toma Galera, antes de começar aí o comp, preste muita atenção nessa mensagem Porque tá rolando um sorteio de uma faca aqui no canal Em parceria com o canal 20, beleza galera? Então, velho, aí na descrição, um dos primeiros em descrição vai ser o link pra você participar do sorteio, né? Lá vai estar todos os requisitos, basta você se inscrever no canal Cachorro 1337, né? O canal aqui que você tá vendo esse vídeo Se inscrever no canal do 20, que é o cara que tá patrocinando, assim, digamos, essa faca E vai ter outros requisitos lá aí pra ver os requisitos É só você seguir no Twitter, quantos mais requisitos você cumprir, mais chances de ganhar essa faca você tem, galera E diferente de sorteios aí no Twitter, de sites famosos, de youtubers super famosos Esse sorteio aqui, não tem muita gente participando Então, a chance de você ganhar é muito grande Então, é isso aí, galera Participa do sorteio dessa faca, que é uma falcon E é nóis, mano Fiquem com aí com o comp Olá, galera, cachorro aqui Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui De Contestroy que Global Fence competitivo, galera Vamos lá, mano Vocês podem ver aí que eu estou sem nenhuma skin Por que eu tô sem nenhuma skin? Vendi a maioria Algumas eu perdi apostando, galera Eu ganhei muita coisa apostando Só que eu também já perdi muita coisa apostando Então, eu meio que desfijo de todo o meu inventário A partir desse vídeo eu estarei remontando o meu inventário É claro que eu não vou ficar com tudo Porque tem muita coisa que eu acho que não vale a pena ficar Pega uma faca aí de, sei lá, mil reais Pra que eu vou guardar uma faca de mil reais No meu inventário, né, galera? Pra mim não vale muito a pena, não Pra mim é bem... Tem que prestar muita atenção quando você... Você faz essas coisas aqui, né? Deixa eu ver como tá aqui A gente tá de TR No... Na overpass E vamos ver o que a gente consegue fazer, né? É muito importante ligar o round pistol Porque, pra mim Na minha opinião Overpass é totalmente CT Então também é muito... Totalmente importante Totalmente importante ganhar o round pistol De TR, por quê? Porque você já consegue abrir uma vantagem Talvez aí de 3 a 0 Que é muito bom, mano Porque, na minha opinião Overpass é muito CT Então, quanto mais pontos você conseguir de TR Melhor ainda pra você, mano Então vamos lá Vendi o meu inventário Nos próximos episódios eu estarei com faca Estarei com arma, né? Aos poucos eu vou montando meu inventário aí Pra guardar nos vídeos e tudo mais E vamos lá, mano Agora a gente vai fazer Uma entrada na B aqui Lembrando que Sou bem ruim no CSGO Sou um... Péssimo jogador Eu fiquei banido por 7 dias E agora Eu fui desbanido Eu fui... Tipo, eu fiquei banido por 7 dias Tava ouro 3 Quando eu voltei Eu perdi uma partida E já... Tem um... Descilhão ali Eu vou plantar já, mano Vamos plantar E vou avançar aqui Eu acho, hein Nossa, os caras estão aqui na liga, mano Caraca Primeiro vacilo não morreu Mataram o ciclo Beleza Então 2 rounds ganhou já Beleza Era eco deles Óbvio que a gente ia ganhar Vou ficar mais... Mais um round com uma... Um pizinho aqui Pegar uma lotov E Um recado aqui Legal pra vocês, galera Tem um site aí Que tá patrociando o canal Que é o CSGO Sun CSGO Sun Sol Sei lá, enfim É um site de trocas É um site novo de trocas E o mais interessante O diferencial desse site Para os outros, galera É que ele não tem taxa, né Normalmente os sites de apostas Não é normalmente Todos os sites de apostas Quando você vai trocar uma skin Eles pegam o valor dessa skin Pra eles, né Então se você vai trocar uma skin De 5 dólares No site ela vai valer uns 40 É com uns 4 dólares e 50 centavos Mais ou menos por aí, né Nesse site Se você usar o meu cupom de desconto É... Acessando o primeiro link da descrição E o cupom que vai tá aí na descrição Velho, você basicamente Fica isento a qualquer tipo de taxa De até 50 dólares Então Acho que vale a pena aí Opa Vale a pena você acessar o CSGO Sun Usar o meu cupom E fazer qualquer troca De até 50 dólares Sem nenhuma taxa Né, mano O cara falou que tem um caracel Vamos ver se a gente acerta Essa molotov Errei totalmente Ô, molotov boa Ô, molotov boa Cadê o cara? O cara tava aqui? Eu nem vi no mapa onde o cara tava É, tava... Tá de... Tá de jeito Vou dar uma corriginha daqui Agora provavelmente vai ser... Não, agora provavelmente não, né Agora com certeza vai ser armado deles Então bora pegar uma... Aqui é 47 aqui Deixa eu ver se eu já tenho um granadinho Vou dar uma... Explosiva E como o cara disse Agora armado deles, né galera Tava falando daqui Assim, eu sou muito troll no CSGO Então toda hora eu tava sendo banido Agora eu vou parar Vou começar a jogar sério Por isso eu tô ouro 2 Eu já fui ouro... Eu era ouro 4, né E já que eu acabei sendo... Banido Porque toda hora eu sou banido Eu fui banido porque esses dias Off Na minha primeira partida Eu perdi Eu acabei caindo pra... Ouro 2, né Mano, o cara sempre põe a cabeça ali, velho Sempre Naquele mapa é o pior lugar pra você marcar Atrás daquele tóxico Sempre os caras põem a cabecinha Deixa eu ver se alguém foi resgatar Os caras já subiram Eu vou ficar fazendo... Enchendo o saco aqui na... Nossa, os caras veem o costas Tem 2 na B, mano Tem 2 na B Se fosse os caras já entrava com tudo na A Aproveitando que... Tem 2 lá na B ainda Tá na vantagem Acabei não escutando Que tinha um cara vindo pelas costas, né Acho que a gente ia perder a primeira armada, hein Mano Capaz Capaz Barra com o outro Tem um cara que tá de pistola Putz Conseguindo plantar, mano Boa caramba Barra com o outro 2x2, isso aqui não tá... Boa galera Mais um round de ganho, mano Uhul Mais um round de ganho, meus parceiros Tô com muita grana O cara tem 8 mil Nossa, só aquele cara lá Que não tem grana Ele já comprou tudo que ele precisava De resto, todo mundo tá Bem de dinheiro aí, né Vou tentar pegar a cabecinha daquele vacilão ali ainda de novo Talvez ele esteja lá Talvez não Se ele já estiver Já vou dar uma na cabeça dele, né Ali é uma posição muito ruim, na minha opinião Porque você deixa só a sua cabeça pra fora Numa posição muito fácil pra mira do... Do BR que tá entrando Lago, lago, lago tem, costa, tudo, costa, laranja Boa Alaranja, eu sou bom A gente vai ter que rushar nesse último cara aqui, então, hein, mano Putz, veio pela costa Calma, gente Cimento Direito Mano, eu sou muito ruim de AK Acho que vocês perceberam que eu tava tentando matar o cara ali do céu E esses meus últimos tiros aqui também foram meio bad, né Mas, vamos lá, mano Vamos continuar tentando Tamo na vantagem de TR Aquilo que eu falei Na minha opinião, overpass é muito, mas muito, muito, muito CT Então, a gente conseguir pontos aí de TR Muito bom, velho Muito, muito bom Os caras agora, pelo que eu tô vendo Tão me seguindo aqui na... O caralhamento segue o primeiro aqui E vai botar a cabeça aqui Espero que vocês não estejam se incomodando por esse vídeo tá Sem skin, né, galera Mas Tô refazendo meu inventário Tô refazendo meu inventário E em breve eu estarei Novamente aí Montando meu inventário com novas skins e tudo mais Tem 4 caras ainda nessa partida, né No banheiro Tô achando que meus fones tão invertidos Tô no banco Vou embargar Ok Peguei Irei na hora errada Caminhão Não tô com a bomba não, né Ai, costa, mano Me perdi toda agora Agora foi vacilo Dei pelas costas Ai Ai, ai, ai Ali, nossa Foi mal, galera Tava Me oi, hein Vai pintar os pistons Em segundos, mano Boa Planta Velho, 6x0, mano Tô achando que essa partida aqui Acho que é nossa, hein, mano Tô achando que essa partida aqui é nossa Será que a gente brinca de alpe? Não sei Tem quantos alpes no time? Tem um alpe já? Então vou manter a casinha ainda O cara já me droppou a casa já Vamos lá Bebe, bebe, bebe Galera, se você Tipo assim Eu sou ruim em CSGO Isso eu acho que tá meio claro Já no vídeo, né Tá meio óbvio Mas Já que eu caí de patente e tal Eu tava pensando em E já que agora eu comecei a jogar sério Eu parei de jogar trolando e tudo mais Eu tava pensando se vocês não gostariam de uma série De eu tentando Subir a minha patente No caso, né Tentando pegar aí um AK Não sei, né Tipo, posso de ouro 2 para o 3 De ouro 3 para o 4 De ouro 4 Pra AK Os caras já esmocaram ali Vou guardar de frente aqui mesmo Tô bem louco Não ia passar por aqui já Só janta O cara tá aqui no céu Aumentava Mas é nóis, mano Ah, não, isso pode não Estudio Beleza Tamo muito bem, galera Tamo muito bem Vamos brincar um pouco de Desert Eagle É nessa hora que eu começo a me perder na partida Quando eu Falar Tamo bem Tamo ganhando Né, tô bem Vou começar a brincar de Desert Começar a brincar de Sei lá o que O que Fazer um barulhinho aqui na B Acabada de puta Vamos ver se alguém der a cabeça ali agora Não A laranja vai avançar mesmo? Vai mirar no alto Vai mirar no alto Vai mirar no alto Olha que vacilo Ah, mano Como é que ele dá uma volta ali? O cara vai subir Liga Putz O cara com show de P90, mano Tava cercado, velho Tava cercado Um contra um Será que a gente não vai conseguir escapar do 7x1, velho? Parece que é de lei, né, mano? Impossível escapar do 7x1 Você vê 7x0 O cara tá... Menos 93 de vida Mas, mano Ninguém escapa do 7x1 Ninguém escapa do 7x1 Ninguém escapa do 7x1 Ninguém escapa do 7x1 14x1 14x1 Todo mundo tem dinheiro aí Tudo mais Se alguém vai puxar a AWP Se alguém vai puxar a AWP Um AWP no time tá bom Não vou ficar não Vou ter mais presentinho Fazer um rush pela liga agora Pra essa liberdade de TR pra sair rushando Vacidão, mano Boa Entrando na minha granada O cara matou já Boa Que nem louco, mano Alô, C4 Cadê a C4? Over Meu Deus Esse C4 tá trogando ainda, velho Me 4x1 Vou brincar dessa arma Embora ela não tenha muita bala Dá pra... Não tem que pegar Me 4x1 Me 4x1 Não gosto muito dessa arma Mas... É boa Essa aqui não sei jogar, né? Não tem muita prática com ela É poucas balas Tem que ter uma precisão muito boa Coisa que eu não tenho Mas a gente vai tentar Vamos tentar um pouquinho Porque aqui uma... Uma... Desert Sobrando Alp aí, meu Sobrando Alp eu vou pegar Alp, né, velho Vou pegar o cara que sempre vem aqui na liga Bangar por dentro Carvalho, mano Eu sabia que o cara tava aqui Vai aguentar mais um Velho, o Spide tava de Alp também, hein, mano Não sei porquê Ou não Não tava Senão ele teria matado Fala de desert Fica da mãe Roubou meu kill Opa Fica da mãe Não roubou meu kill não, mano Ops O cara tá aqui no banheiro Foi mal, cara Eu não consigo Eu tenho que parar Uma troll é grande Tem dois ainda Banheiro Que isso, mano Que isso, mano? Errei tantas balas assim Matamos Boa É nóis Errei umas balas Na cara ali, mas Tudo bem Não tem problema não Vamos continuar aqui tentando subir Pegar aqui uma desertinha Fazer aquela brincanagem Não sei se era eco deles Não escutei um tiro, né? Tô achando que esse daqui era um eco deles, velho Tô achando que esse daqui era um eco deles, velho Tô achando que esse daqui era um eco deles Ó o vacilão ali, ninguém viu Não tem como parar isso aqui, né? Não tem como parar isso aqui, né? Pegou um banheiro que eu peguei Uts, grila Demorei pra entrar Demorei pra entrar Olha o que eu falei, mano Eu sou ruim Normal Nubadas Erros Sem xingos Mas sim me ajudem, né? Tem eu aí no lago, mano Boa No lago Boa time aí Tem aqui No esgoto da cola Ai 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 Ixi, varia O que é? PINCHERS Boa time Filha da puta Essa não tá te dar confiança, não Deixa eu ver se alguém vai comprar AWP aqui Esse cara aqui tem dinheiro Todo mundo tem dinheiro O cara não morrendo É que graças é Sou ruim de AWP, mas é gostosinho ficar brincando É Se bem que eu... É, vamos tentar, vai Como? Como? Será que o cara da liga tá aqui de novo? Não sei, pode ser que esteja Só que já tá um daqui Vai, desça aí, migão Eita grila Eita grila Eita grila Que rapidez Sai daqui, tio Morreu da liga também É a linha, tio É a linha É a linha É a linha O maluco, o boof ficou melhor a virar pra você Ai É a linha de trem, velho Toma É a linha de trem É a linha de trem, velho É a linha de trem, velho Não é saber que tem cara lá em cima Dois Tem uns caes com tudo no AB, velho Acha que tem uma Pega, pega 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 vai dar merda ai errei brinquei demais foi mal time, tentei brincar tamo na vantagem ou não tamo galera? tamo na vantagem ou não tamo mano? vamo pegar nosso kit desert end AWP e continuar a gente cagou ali hein deu uma desertada que não foi cagada a desertada na cabeça não foi cagada mas o no scope foi cagada hein no scope foi cagada ali eu tenho que admitir aqui sempre desce uma bichona se for descer agora vai talvez não vai descer agora por causa que na ultima tomou bala morreu tava ali em cima já a bicha ixi caminho aberto os o o o o o o o Que apetito? Dava pra montar aqui? Cara, eu juro que eu não sabia que dava pra montar aqui, mas ok Que boa Que brincaragem Será que a gente cerca uns todos aqui? Fiquei no pé Não, mas eles pegaram a linha de treino Meu Deus do céu, Berg O cara já comprou Negev Quando alguém do time compra Negev É que o negócio já tá fácil Que já virou, sabe Comprou Negev É pra humilhar mesmo É pra humilhar Tudo respeito ao time adversário Mas comprar Negev É sacanagem Nossa, a música é muito O cara subiu já Tem lá, no lado direito Tem subindo liga aí Pega ele por aí Olha o macaco É aquele nego do meu lado Tinha Tinha Já vai Puxa Tá lá E se eu liga? Liga, 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 liga Puxa Essa porta tá frio Deixa eu botar aí Será que esse carro é o dia do nosso time, galera? Boa Boa Ah, eu acho que da game is leu no som Meu Deus Bang boa, hein Um Embaixo 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 Ali na esquerda Eu não sei se os meus fones estão invertidos ou não, galera Eu uso fones de celular, eu não sei se eles estão na posição de sorte É que eu sou meio surdo no game mesmo, não reparo muito assim Meu Deus Será que é estresse, amigão? Último round agora, pessoal Último round, vamos comprar tudo, terminamos o último round com mais de 10 mil pilas Você é louco, cachorro Sim, né? Vamos comprar tudo aqui, a gente compra desert, a gente compra zeus, a gente comprou? Último round, todo mundo vai de off, meu Deus Ah, mentira que todo mundo vai de off, né? Não, AK, Deagle Que isso, o cara vai sair de Deagle? Não, tem uma casinha sobrando ali Vamos ver aí, todo mundo, rapaz Amarelo vai rushar? Amarelo abre aqui, eu vou... Vamos gente, entendeu? Eu fumo. Gira aqui mesmo. Eu não se fudei na moral. Atrás, atrás. Esgoto. Merda. Gira aqui um... Gira o cara aí, tá brincado. Será que dá pra vir aqui? Vim descrever. Vou embora. perdemos galera vacilei sim vacilei O cara gostou do Afakido, eu fiquei brincando ali Mas não tem problema não, velho Agora você vai tentar Tô bem Agora eu acho que a parada fica mais fácil, galera Não sei, embora a gente tenha ganho aí De lavada 12 a 13 Nesses primeiros skins rounds Eu acho que de CT é mais fácil Aqui no overpass, eu acho que outros times que é ruim mesmo Mas é nóis, né, velho Aquela minha smoke foi nada a ver, né Eu disse aqui, eu dei minha posição Não, vai ser lá mesmo Não, subiu todo mundo, mano É, isso que eu achei estranho, mano Todo mundo subiu, mas acho que vai ser lá mesmo, velho Não é possível Acho que eu vou dar uma rochada aqui pela Liga Estão dois aí Boa Estão um Estão ninguém Estão nardas nenhuma Eu acho que eu matei um amiguinho Estãohotos Que que é isso? Estão ligado também Estão ligados também Okay, está dentro failures Quem é ele? Os caras rushou lá, acertou-se Que umzinho aqui, vai Cuidando se não quer passar por ali Funda, funda, funda Uauzão, hein? Meio, meio Nossa, time Nossa, time Sai, cara Os caras estão eufóricos já Vocês estão eufóricos, é? Vocês estão eufóricos? Meg Meg de Eagle Melhor duplita, melhor dupla Melhor dupla do ano Se o cara avançar, a gente vem de Meg Os caras só vão lá, mano? Nenhuma B pra mim? Nenhuma B pra mim? Laying down smoke Intendary out Tchau 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 eu não sei o que eu vi eu não sei o que eu vi eu não sei o que eu vi vamo de digle sem echo mano echo caramba pra nós velho vamo na digle mano gastei todo meu grana espero que a gente consiga ao menos fazer alguma coisa né os cara ah os cara já entrou entrou um só na verdade entrou um lá pior que eu acho que se acertasse mais um tiro é na cabeça velho se desse tempo da dar mais um tiro vai malvado vai malvado ó o o o o cara carregando de famas o o o o o o Nossa, mano, nossa, mano Pega, pega, pega Calma, calma, calma Vai, vai virado Vai virado Eu quero subir o outro que tava com a faca, velho Mas é isso aí, galera, ganhamos aí Uma partidinha, ganhei uma caixa Gama 2 também, mas ganhamos aí Um compzinho, 16x4 Q21 barra 9, foi um bom Uma, né, acho que um bom Como eu posso dizer Sei lá, foda-se Mas enfim, foi uma boa partida pra mim, foi uma boa partida Pro meu time, ganhamos Tô sem skin, como eu já disse, mas nos próximos vídeos Eu já estarei com skin, então Fiquem tranquilos, e eu espero que Finalmente, nesse vídeo, eu tenha um comp Com um áudio de qualidade Porque faz tempo aí que eu tô procurando Um comp, né, com um áudio bonito É, com o áudio, minha voz alta O jogo não tão alto E é isso aí Lembrando que aí na descrição Vai ter dois links De, tipo, muito interesse de vocês Primeiro é o CSGO Sun Que é um site pra você fazer trocas Sem comissão Ou seja, você não vai perder Nem um centavinho fazendo as trocas Diferente de todos os outros sites É só você usar o meu código Que vai também tá aí na descrição Beleza, galera? E também tá rolando aí no canal Um sorteio de uma faca Em parceria com um canal de amigo meu Então aí na descrição vai tá o link Pra ensinando como você faz Pra participar do sorteio É muito, muito fácil É só cliques, ó Clica aqui, clica aqui Pronto, tá participando Do sorteio de uma faquinha Demorou, galera? Mas então é isso Passa aqui todos os dias Ao meio de meio Pra checar se tem vídeo novo Se inscreva no canal Pra não perder também Nenhuma notificação do YouTube Me siga nas redes sociais E é isso, galera Um abraço, cachorro Até o próximo vídeo Falou! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho E aí